Música Mamãe, já escolhi o tema da minha festa de aniversário. Elefantes. Minha professora diz que eles são inteligentes, amigáveis e têm uma boa memória. Mãe, que cara é essa? Você diz que eu já cresci e podia escolher o tema que eu quiser. Tá vendo como eu tenho uma boa memória? Será que eu sou parente de elefante? Música